Fala meus amigos, bem vindos para mais um No Meio do Mato, comigo é o Matheus Gambi e eu quero mostrar para vocês hoje, que é o seguinte, isso daqui é uma bananeira que eu colhi como eu já falei nos últimos dois ou três vídeos, e isso daqui não dá mais caixa de banana o que vai dar vai ser os próximos, vou fazer o que? Eu vou tirar essa bananeira que aqui no meio tem o que? Aqui no meio tem um palmito, caso você não saiba lógico, como todo bom palmito, você vai ter que trabalhar ele seria mais fácil se eu tivesse com o meu facão, mas como eu esqueci eu vou dar uma de viking das frutas aqui com esse com esse machado, ai eu vi viking das frutas, viking, viking, dane-se eu não sou escandinavo mesmo, é o seguinte o talo dela, do palmito, acho que está mais ou menos entre aqui e aqui não sei ao certo, mas eu vou primeiro derrubar isso, estou com um pouco de medo porque esse aqui tem aranhinhas, não sou muito fã de aranhinhas vou tentar derrubar aqui cortar eu não quero acertar as outras as bananeiras novas mas o pente de bananeira ele não é uma árvore, ele é um olha como ele sai fácil então aqui no meio está o pente de bananeira o pente de bananeira o pente de bananeira Se você quer ter o seu terreno úmido, com bastante água, na moral, tenha bananeiras. Onde tem bananeira tem água e onde tem água tem bananeira, aí é cíclico isso aqui. A gente vai dar um pouquinho que trabalhou e tanto para chegar no palmito, já que eu não estou com o facão, mas arrancou com coisa e tudo, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Para não ficar muito longo, eu vou cortar o vídeo e mostro para vocês daqui a pouco. Valeu! Bom rapaziada, esse aqui é o palmito da bananeira. Você vai desciando, desciando e ele está um palmo debaixo daquele negócio verde. Eu acabei de cortar faz um minuto, só cortei e vim aqui e ele começa a pretejar, porque isso aqui é a resina dele, acho que é o ferro, o potássio, sei lá o que é, acho que é o potássio. Então a gente vai ter que colocar ele em uma água, se não me engano com sal e vinagre, mas vou mostrar para vocês em detalhes, porque senão ele vai escurecer tudo. bom rapaziada, a gente vai cortando ele e coloca aqui na água com 300 ml, aqui é um litro de água com 300 ml de vinagre. Para que? Para ele não oxidar, para aquela ação que ele vai ficando preto. A gente vai colocar ele para cozinhar, também com água e vinagre, acho que umas duas ou três vezes. Então, bora para o cozimento. bom, já cozinhamos uma vez, vamos cozinhar de novo, uma fermentada de novo com água e um pouquinho de vinagre. Mais uma vez. bom rapaziada, na segunda cozida, aferventada, eu parei para picar ele e ele sai aqui uma tipo uma seiva, então você vai cozinhando e tirando essa seiva que vai amarrando esses negócios todos, que não é tão saboroso a textura. bom rapaziada, mas vocês vão ver que legal que ficou. E olha só como que ficou o palmito, coloquei ele aqui no vidrinho, qual que é a diferença? É, incrivelmente ele fica parecendo aqueles palmitos baratos que a gente compra aí por sei lá, por 5 reais aí o pote e só que ele não fica tão duro, ele fica um pouco mais macio. Aí você coloca mais um salzinho na água e fica perfeito. É isso aí gente, isso aqui é o palmito da bananeira. É uma pena que ele ficou um pouco mais escuro, porque demorou para eu poder colocar ele na água com vinagre, mas é isso aí gente. Não é a coisa mais gostosa do mundo, mas é igual o palmito, aquele palmito barato. Espero que vocês tenham gostado, obrigadão pessoal. Curta, comenta e compartilha, esquece não. Valeu!